Cheirinho bom de novidade na Netflix! Muitas produções brasileiras chegando! Wagner Moura, Maísa, Poxa, Larissa, Manuela, muito brazuca no stream! Fala galera, você que é fã da Netflix como eu, vai ficar maravilhado! Muitas produções brasileiras vão ao ar, ao stream, na internet nos próximos dois anos. São mais de 30 produções que a Netflix pretende lançar, com roteiristas, atores, escritores, cenário brasileiro, incluindo Maísa Silva, Larissa Manuela, Fábio Poxa, Giovanna Lancelotti, Danilo Mesquita, além da autora e roteirista Talita Rebouço e dos diretores César Rodrigues, Bruno Garotti e Leandro Leri. Além disso, a plataforma vai aumentar o número de séries, filmes e documentários, como a gente já falou, coisa boa! Entre esses projetos está o filme do Sérgio, que será produzido e estrelado por Wagner Moura. Será que tem alguma coisa ligada à esquerda, à direita? Se tiver, vai pegar fogo! As gravações da nova produção do canal acontecem no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, e até lá em Tocantins e em Pernambuco. Vale salientar que na Netflix já tem Samanta, o Mecanismo, 3%, que vão ganhar novas temporadas. E aí, você gosta de ver o Brasil, de ver artistas brasileiros com aquele gostinho de produção internacional que a Netflix sempre lança? Muito debate, vem aí o Mecanismo, a próxima temporada, que vai esquentar mais um pouco esses ânimos de política, sem esquecer do Wagner Moura, Larissa Manoela e mais a Silva, então, adoradas pelo público team. E aí, gostou da novidade? Curte, comenta, se inscreve no canal, compartilha, bloco social. Tchau, tchau! Tchau, tchau!